Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros, eu estou aqui mais uma vez e hoje eu quero te ensinar como preparar um filé de peixe de lápia de uma forma diferente para deixar ele mais crocante. Gente, essa receitinha é maravilhosa e ela é indicada para você também que quer emagrecer. Então fica uma dica aqui para você fazer essa receita, esse prato e acrescentar aí um prato de salado, de verduras, legumes, enfim, para a sua janta, tá? É um opcional, na verdade é um prato excelente para quem quer perder peso. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante e ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades. Estou sempre trazendo dicas de emagrecimento, para você que quer perder peso, fica até o final desse vídeo porque eu também tenho uma dica para você. Trago receitas saborosas, sobremesas e muito mais. E para que vocês possam ficar por dentro de todas essas novidades, ative o sininho para que vocês possam ser notificados, tá? Agora pegue caneta e papel e anota aí. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como preparar filé de peixe de lápia e deixar ele bem crocante, tá? Então o que nós vamos precisar? É claro que tudo vai depender da quantidade de pessoas que tem na sua casa, né? Essa receita eu vou fazer com 800 gramas de filé de peixe de lápia, tá bom? Mas se de repente tiver muito mais pessoas na sua casa, vocês podem dobrar a receita ou se tiver poucas pessoas, vocês podem também fazer a metade, tá bom? Então fica aqui a sugestão para vocês. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 800 gramas de filé de lápia, tá? Vocês vão temperar esse filézinho de lápia com sal a gosto, 2 limões espremidos, pimenta do reino a gosto, tá bom? E vão deixar curtir ali. Depois de ter feito isso, vocês vão pegar um pouco de farinha de trigo, um pouco de fubá e vão misturar e colocar em uma tigela. Em uma outra tigela, vocês vão quebrar 3 ovos, tá? E numa terceira tigela, vocês vão colocar biscoito de água e sal triturado. É isso mesmo. Vocês vão triturar a bolacha de água e sal e vão deixar em uma outra tigela ou em um prato. E como que vocês vão preparar essa receita? Vocês vão pegar o filézinho, que já ficou curtido no limão e no tempero, vão passar nos ovos e depois de vocês passarem nos ovos, vocês vão passar na farinha de trigo com fubá e depois vocês vão passar novamente nos ovos e finalizar na farinha de biscoito de água e sal que vocês trituraram. E assim vocês farão com cada filézinho, tá bom? Vocês vão empanar cada filézinho desta forma. E depois de vocês terem empanado cada filé, vocês vão pegar uma frigideira, vão colocar óleo. Não precisa colocar muito óleo, tá bom, gente? Vocês podem colocar pouco óleo e vocês vão levar ao fogo. E quando o óleo estiver bem quente, vocês vão acrescentar os filézinhos. Dependendo do tamanho da frigideira, cabe até 3 filézinhos. Deixe dourar bem. Depois que estiver bem douradinho, aí vocês virem o outro lado. Não fique virando todo o tempo, senão acaba quebrando, tá? Então deixa dourar de um lado, depois vocês dorem do outro. E assim vocês fazem com todos os filézinhos temperados. E sem contar que vai ficar bem crocante. Vai ficar uma delícia essa receita. Simples, fácil. E ela é muito boa pra você que quer emagrecer. Você faz aquele prato de salada com alface, com tomate, pepino, repolho, bastante cebola. Vocês podem colocar bastante azeite. Tempera do jeito que vocês gostam de temperar. E vocês podem jantar um prato assim. Ou também pode almoçar, tá? Mas pra janta é muito, muito bom. E vocês podem estar fazendo também o prato de salada com o filézinho de frango. Essa dica é pra quem quer emagrecer e perder peso. Vocês não vão comer nada pesado. A não ser um filézinho de tilápia com um prato de salada. Que vai te ajudar na sua dieta de emagrecimento. Claro que eu sempre falo que é necessário beber bastante água. Fazer caminhada. E também ter uma alimentação saudável como essa. Aqui no canal eu trago várias receitas pra ajudar vocês a perderem peso, tá bom? E pra você que quer emagrecer. Que já fez de tudo, não sabe mais o que fazer. Faça como milhares de pessoas têm feito. Transforme a sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Onde nós temos o chá 100% natural. Que vai ajudar na sua saúde e também na sua perda de peso. E caso você queira ser um representante. Também vou deixar o link do meu escritório virtual. Pra que você se torne um representante hoje mesmo. Com certeza eu vou trazer mais novidades pra vocês. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus. Tchau!